Esse é o Ancaps, e vamos falar agora sobre o Acordão. É, meu amigo, rolou o Acordão. Os poderes chegam, o consenso sobre as emendas PIX. Olha que coisa. Conversou todo mundo, e eu acho que o Congresso saiu ganhando essa parada. Isso daí, eu acho que no final das contas foi esse o resultado. Eu vou explicar para vocês aqui qual foi o consenso que foi gerado. E basicamente, mudou algumas regrinhas ali na hora de pagar as coisas, não sei o que lá. Mas eu acho que a estratégia da elite aristocrática socialista de Brasília fez efeito. Botaram o STF no lugar deles, eles tiveram que recuar, recuou o STF, recuou o governo, o Congresso saiu ganhando. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Jorginho, Bianca, Keila, já estava com saudades e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a gente falou no vídeo ontem que os poderes estão se reunindo para bater papo. Eu falei, vai dar acordão. E não deu outra, deu acordão. O pessoal estava todo mundo machucado, todo mundo brigando muito, querendo esticar a corda daqui, esticando a corda dali, esticando a corda de acolá. Mas como as coisas se resolvem lá em Brasília, é sempre na base da conversa. Isso é normal, padrão. E tem que ser assim mesmo. A política é isso, gente. A política é o pessoal conversar e chegar a um acordo. Infelizmente, tinha um monte de gente nesse acordo aqui. Olha só, um monte de gente lá. Estava o STF, estava o governo. Estava o Xandão aqui, estava todo mundo lá. Sabe quem não estava lá? Eu, eu não estava lá. Você não estava também, não te chamaram também, não é? Pois é, só não é que não estava. Adivinha para que vai sobrar esse acordão deles aqui, né? Pois bem. Então é isso daí. E qual foi o resultado desse acordo? Olha só. Segundo, o ministro Paulo Civil representou o presidente Lula. Ele falou que, de acordo com o STF, na reunião ficou acordado que as chamadas emendas PIC serão mantidas com critérios de impositividade, ou seja, o governo Lula tem que pagar aquela emenda, mas será necessário a identificação prévia do objetivo da destinação do recurso com prioridade para obras inacabadas e com prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. Então, até aí, tudo bem, né? Ou seja, os caras vão ter que botar lá para que vão gastar o dinheiro. Isso aí eu acho razoável, né? Ou seja, não é grande problema. Em relação às emendas individuais, também serão mentidas. E também com critério de impositividade. O que é o critério de impositividade, né? Até um tempo atrás, na época do governo Lula 1, o orçamento era autorizativo, não era impositivo. Ou seja, quando o Congresso colocava alguma coisa lá no orçamento, sei lá, construir a ponte XYZ, 50 milhões. Isso era uma autorização para o governo gastar esse dinheiro. Mas não era obrigatório que o governo gastasse esse dinheiro. Então, assim, era uma autorização, não era uma imposição. Isso mudou. Lembra? Mudou por quê? Porque o pessoal queria tirar poder do Bolsonaro. Então, mudaram e passaram a ser matérias impositivas. Então, quando o Congresso agora fala que é para investir 50 milhões na ponte XYZ, o governo tem que colocar os 50 milhões na ponte XYZ, né? Então, no final das contas, de novo, as emendas individuais também serão mantidas com critério de impositividade, seguindo regras que serão estabelecidas em até 10 dias, em acordo entre o Executivo e o Legislativo. Então, ou seja, o Executivo baixou a cabeça, o STF baixou a cabeça também. Não tem o que fazer. A verdade é que o Congresso conseguiu dar um checkmate no STF, no Executivo, com essa história das coisas do Moraes, né? Sobre as emendas de bancada, ficou acertado que essas serão destinadas a projetos estruturantes em cada estado do Distrito Federal, de acordo com a definição das bancadas. Ou seja, mudou nada. Ah, não, tem que aplicar em projetos estruturantes. Mas quem é que diz o que é um projeto estruturante? Ah, são as próprias bancadas. Ah, tá. Não mudou nada. Faz diferença nenhuma, né? Enfim, sendo proibido que um parlamentar individualmente decida sobre o destino dos recursos. Bom, se é uma emenda de bancada, isso já deveria ser proibido mesmo, né? Eu concordo que não pode ser um parlamentar nisso daí, uma vez que é uma emenda de bancada, né? O partido como um todo, né? A bancada como um todo é que vai decidir. Mas, enfim. E as emendas de comissões temáticas do Senado e da Câmara são destinadas a projetos de interesse nacional ou regional, conforme procedimentos que também serão definidos pelo Legislativo Executivo em até 10 dias. Então, ou seja, a paz reina na república, né? Tá todo mundo acordado, todo mundo ajustado. É lógico, você não foi consultado, mas você sabe que você é o que menos importa. Você só vai ser chamado na hora de pagar essa brincadeira toda. Quando vier lá o boleto, a DARF pra você pagar, a DARF vai vir poupuda, vai vir gorda, aquela DARFona, gordona pra você pagar. Você sabe que é isso daí, tá pagando pela paz dos poderes, né? É o que eu falo pra vocês. Enfim, esse foi o grande acordão que rolou. A gente sabia que ia rolar acordão mesmo, né? É isso daí, inclusive, muito engraçado porque o Mário Sabino aqui trouxe uma fábula aqui muito interessante, né? O burro vestido com a pele de leão. Ele falou que é uma fábula de verdade. É do Jean de Lafontaine, um escritor francês, né? Escritor clássico francês, né? E ele fala sobre um burro que fugiu da fazenda e achou uma pele de leão e vestiu a pele de leão. Aí todo mundo começou a ter medo do burro. O burro mandava, todo mundo obedecia, né? Mas aí, em determinado momento, a pele do leão que estava em cima do burro levantou um pouquinho e apareceu a orelha do burro. Aí o dono da fazenda percebeu que não era leão coisa nenhuma, que era o burro. Botou uma sela em cima dele, selou o burro e começou a andar com o em cima do burro. É, eu acho que o Alexandre de Moraes foi selado nesse acordo, né? Botaram uma sela em cima dele, né? Enfim, mas é lógico, como todo bom acordão, vai sobrar perdão pra todos os lados, né? Então, o CNJ arquivou a ação do Novo, blindando os auxiliares do Alexandre de Moraes. Pelo menos ainda não vai ser dessa vez que eles vão ter punição. Punição oficial, né? Porque a punição informal ele já tem, né? Ninguém mais vai levar a sério essas pessoas em nenhum emprego, em lugar nenhum no Brasil, né? Mas, de qualquer forma, a carreira deles como juiz lá vai continuar em frente lá. Acho um absurdo isso. Até o Nelson Jobim. Vocês lembram que o Nelson Jobim, uma semana antes, fez uma entrevista em que ele criticou muito os métodos do Alexandre de Moraes, criticou o inquérito das fake news e coisa e tal. Olha só, cara, o Nelson Jobim veio aqui pedir desculpa, né? Mandou uma carta aqui dizendo que afirmo minha solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, alvo de críticas por sua atuação no TSE e no STF. Canárias. Desdisse tudo o que ele tinha dito atrás. As acordão são fodas, vai ver. Esses acordão é assim mesmo. Só falta agora o Gring Gring, o Old Favira. Não, é tudo mentira. A gente inventou aquilo tudo lá, era tudo mentira. Aquelas mensagens todas lá, é tudo fake news, é tudo criado por inteligência artificial. Não descarto, não, né? Agora, como eu falei pra vocês, poderia ter pelo menos um lado bom nessa história se o Alexandre de Moraes começar a dar uma maneirada na censura, né? Mas parece que esse fato, você sabe, a gente não estava lá no acordão pra pedir isso, né? Então esse fato deixou pra lá. Parece que aqui, ó, o Paulo Figueiredo tá falando aqui que a conta PFigueiredoBR03 foi objeto de ordem de remoção de conteúdo e fornecimento de dados e não sei o que lá no trâmite do Supremo Tribunal Federal, né? Olha só, eu não sei o que é isso daí, né? O fato é que o Twitter continua cumprindo as ordens constitucionais do Alexandre de Moraes. Por exemplo, remoção de conteúdo. Remoção de conteúdo ele faz. E isso não tem muito como ele não fazer, porque, como eu falei, isso tá na lei brasileira. Pelo código civil lá, pelo marco civil da internet, realmente um juiz pode determinar a remoção de conteúdo. É um absurdo do mesmo jeito, porque a gente já sabe agora como é que funciona esse esquema de remoção de conteúdo do Alexandre de Moraes, né? Ele não gosta da coisa, manda o pessoal elaborar um relatório e manda tirar a pessoa. Usa a criatividade. Mas vamos combinar. Remover conteúdo é uma coisa. Destruir a conta ou cancelar a conta é muito pior. Pelo que tá falando aqui, é remoção de conteúdo. Não é remoção da conta. Será que também o Alexandre de Moraes tá mais calminho agora? Vai pedir remoção de conteúdo e não remoção da conta? Bom, eu continuo assistindo, vendo aqui a conta Paulo Figueiredo 2, que era antiga, né? Não foi bloqueada pelo Twitter por enquanto. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. É Paulo Figueiredo 03. É Paulo Figueiredo 03, né? P Figueiredo BR 03. Ah, tá aqui. Pô, tá aparecendo também. Não foi bloqueada, não. Pode ter sido só remoção de conteúdo, ou então o Twitter avisou o Paulo Figueiredo que mandaram a ordem pra bloquear, mas não bloqueou, né? Mas vocês sabem, o Twitter tá mesmo orientando o Alexandre de Moraes, diferente das outras redes sociais, né? Se o YouTube receber e outra rede social receber, vai bloquear na hora. Infelizmente, esse tipo de coisa, né? É isso aí, galera. O Acordão saiu. Estão todos felizes. A paz reina em Brasília. Todo mundo feliz e contente. Olha que legal. Quem ficou pra pagar a conta, é lógico, somos nós, né? Beijo, dão, capsa, inscrição, pra vocês fortaleceram no like. E até a próxima. Tchau, tchau.